E aí pessoal, voltamos aqui no LEGO Avengers, a gente está aqui na África, opa, quem falou isso? A gente estava procurando os barril, tem um barril aqui, então a gente encontrou 3 ou 4, são 7, então é melhor esperar um pouco, se não a gente sai para fazer essa fase e aí não vai ter jeito, quem que falou do Close aí, quem quer tirar uma foto com o Hulk? Bom, já que a gente não achou, vamos consertar aquele negócio ali que precisa do... Ah, está aqui, está bom, achamos ela É você que falou da foto? Não? Não? Isso, foi a gente Super hype, é, aceita a missão? Sim, aceito Ok, em qual dos barcos você acha que foi a luta? Ah, eu me sinto uma criança numa loja de doces, uma loja barco de doces Uma loja barco de doces Caramba, robôs do Ultron? Fala sério, eu adorei Adoro, 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 tudo mal gente Ah, e aí, estou correndo contra o que? Por que que eu estou correndo? Será que eu acertei algum? Ah, acho que eu devia ter acertado algum barril, por isso que apareceram ali Não estava valendo essa contagem para nada não Ah, a gente atira nela também Para nada não Beleza, vamo lá, sua maluca Quem quer tirar foto selfie com o Hulk? Vamo lá, vamo lá Onde você está indo? Aí, mais o Ultron As ondas de capanga, vocês estão tentando me dizer alguma coisa Acho que esse é o barco É, vai ser mesmo Cheio de capanga do Ultron aqui Onde você está indo, Tia? Que louca, né? Opa Tem que ser o Hulk Não é você? Certeza que você não é o Hulk? Então tá, vamo tirar uma selfie com o Hulk E aí Hulk, tira uma selfie Olha lá Com certeza Com certeza E o Hakkar? Parece que eu ganhei um arqueiro Eu, hein? Ok, ok Ok, ok Ah, deve estar Meio estranha Miss Marvel Kamala Khan Beleza, desbloqueado Boa Hulk Beleza, pessoal Gostou do vídeo, dá um curtir E inscreva-se no canal Valeu Tchau 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 Tchau